Eu quero ser arqueóloga, eu quero ser atora, engenheira de produção, eu quero ser artista plástica, eu quero fazer ciências sociais, eu pretendo ser advogada, atriz, psicóloga. Um dos meus desejos é ser professor. Eu penso que se eu não voltar pela educação quando eu sou estudante, quando eu quiser ser professor, não vai fazer muito sentido eu tentar mudar as coisas se quando eu tiver a chance, eu não tentei fazer nada. A gente está atrás de uma escola que não tenha machismo, sexismo, nem estereótipos. Uma escola em que a gente possa ter a mente aberta, que a gente possa estudar coisas diferentes. Seria uma escola que desenvolvesse o nosso senso crítico, que desenvolvesse a nossa cabeça mesmo, onde todos participam das decisões. É uma escola onde todo mundo sem voz. Os pais, a comunidade, os professores e os alunos principalmente. Mudar esse negócio de industrializar do que eles deixam na escola, a gente chegar, ter um horário, sentar, ficar o dia inteiro sentado, obedecer as ordens. Igual a gente fala, né? Fábrica, cadeia, escola. Que nós pudéssemos escolher o que nós queremos aprender. Mesmo eu sabendo que preciso para passar em uma faculdade, não fui eu que quis aprender aquilo. Me jogaram. Falaram, ah, você tem que aprender isso, se você não aprender isso, você não pode ser alguém na vida. Escola em que o aluno tem a mesma importância do diretor. Não tem aquela barreira, professor, aluno, aluno, direção, escola, sociedade. Eu não consigo nem ver a cara das pessoas quando a gente senta em fileira, por exemplo. A gente só tem aula expositiva. Para mim, tinha que ser um negócio mais aberto. A gente teria que conversar mais, fazer um negócio mais em grupo. Acho que a educação vai muito além da sala de aula, assim. A educação, ela se faz também na luta. Eu aprendi a parar de andar com a cabeça baixa e começar a lutar pelos meus direitos. Porque aqui a gente tem rodas, a gente assiste filmes sobre política, sobre a gente discute. E isso a gente não tinha em aula, no nosso cotidiano. Nunca vi a Burboteca aberta. É que eu falei, ah, agora a Burboteca vai ficar aberta 24 horas. Ela está aberta para todo mundo que quer entrar. As meninas estão na segurança de madrugada. A gente raspa a parede. Os meninos ficam na cozinha, eles esfregam, lavam o chão, desentopam o banheiro. Muita gente não colocava fé na gente, né? Falava assim, nossa, mas um monte de criança vão ficar fazendo bagunça na escola, vão ficar zoando, não querem saber nada com nada. Mas não, a gente é muito sério. Depois da ocupação, dependente do resultado que saia, a escola nunca mais vai ser a mesma. Porque os alunos, eles descobriram que se eles se juntarem, eles têm poder, eles têm voz. As pessoas vão ter mais respeito entre elas e com o espaço que elas estão estudando. Eu acho até complicado para os diretores voltarem assim, porque eles vão pegar uma escola totalmente diferente e uns alunos totalmente diferentes também. É bem capaz de a gente acabar sofrendo algumas consequências, mas com certeza vai mudar a escola, sim. É como vai ser feita a reposição de aula depois que as escolas forem desocupadas. Porque se for da forma autoritária que sempre tem sido, que é o diretor chegar, definir horário, dia e tudo mais, acho que não funciona. Acho que os alunos devem decidir os horários e os dias de reposição. Mundade agora não vai. O que eu acho que o foco aqui é criar gente que vai lutar pelos seus direitos, não aceitar como todo mundo aceita de cabeça baixa. A gente vive numa democracia, você tem o poder de falar, eu não quero ter isso para o meu país. A gente está dando uma aula de cidadania, essa é a verdade. Uma aula que a gente não tem na sala de aula, a gente está dando agora. E se nós conseguimos pegar essa força e buscar novas coisas, não só o fim da reorganização, menos pessoas por sala, melhores salários para os professores, melhores condições. Não é, ah, eles só estão lá porque a escola vai fechar. Não é só isso que existe aqui. Acho que isso aqui vai ficar para a história, né? Não é, ah, eles só estão lá porque a escola vai fechar.